Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos um momento peculiar deste fim de semana que foi, nada mais nada menos, a comparação feita entre André Ventura e José Sócrates por parte de Ricardo Araújo Pereira. Bem compreendo que é feito por motivos humorísticos, mas, enfim, eu ainda não vi isto na íntegra, só estava à procura do momento. Portanto, eu ouvi muita gente a queixar-se do momento em questão, portanto, vamos aqui visualizar e depois de ser os comentários, se padecem apenas de uma crítica humorística ou se há aqui um gancho de facciosidade ideológica. Bom, sem mais demoras, vamos ouvir. André Ventura deu esta semana uma entrevista ao polígrafo e ele já está, atenção meus amigos, nota-se, pela entrevista que ele deu ao polígrafo, nota-se que ele já está com atitude de primeiro-ministro. Quer dizer, está com a atitude de um primeiro-ministro muito específico. Vejam lá se adivinham qual é. O que se preenca, combate. Não, desculpe, não é o que se preenca. Onde é que diz aí que eu sou fã da eutanásia? Não é o que se preenca. Onde é que diz aí? Veja logo. Faz favor de me provar. Faz favor de me... Eu percebo, enfim, eu percebo o contexto humorístico de tentar capitalizar a depreciação de alguém que não se gosta com o José Sócrates. Mas uma coisa é estarmos a comparar alguém que pode ter um, enfim, um delito de opinião ou uma mudança de opinião. Eu, por acaso, não vi o artigo em que estão, que estão a falar, ou do que é que o André Ventura escreveu relativamente à eutanásia. Porque percebo a questão humorística, mas a verdade é que comparar alguém a justificar a sua opinião em determinado tópico fraturante é exponencialmente diferente do que alguém a estar-se a justificar na estação pública ou Vítor Gonçalves a dizer porque é que não anda a roubar um milhão de euros que, porventura, estão no cofre da mãe. Portanto, a diferença é um bocado substancial, embora eu compreenda o porquê da narrativa humorística. Mas não deixa de fazer pouco sentido. O fundamentar é o que diz. Eu espero que diga que isto é falso. É outra falsidade. Agora tenho que fazer um bocado de trabalho de casa. Que diabos não é porem-me sempre no papel? Devo estar a corrigir e não me... E, além disso, lamento dizer, Vítor Gonçalves, eu não leio bem. É porque percebem que há uma perseguição sistémica, consistente, ao Chega. Já agora, antes de continuarmos aqui com as comparações, não sei se foi o Sócrates ou... Não, foi o André Ventura que disse que era preciso corrigir o polígrafo. É uma coisa muito importante, não é? Porque um dos principais princípios, passo a redundância da democracia, é que toda a gente faz um checks and balances a toda a gente, todos os poderes. Isso não acontece ao polígrafo. O polígrafo faz fact checks a toda a gente, mas ninguém faz fact checks ao polígrafo. Portanto, eu faço aqui um apelo social, não é? Na conjuntura atual da informação portuguesa, que alguém comece a fazer fact checks aos fact checkers. Muito honestamente, acho que toda a gente ganhava com isso. Era a democraticidade do fact checking. Toda a gente ia ganhar e estes Pinóquios, alguns deles, perdiam o emprego. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição pessoal. Vocês têm que parar um bocadinho. Mas são três mulheres para 11 homens. Mas como é que eram quatro? Não me ponham na situação em que eu tenho de explicar tudo. Por amor a Deus. Olha, não digam aos seus checks que eu tenho de trabalhar ninguém melhor, não é? Eu percebo que isto é para contexto humorístico, mas eu por acaso gostava de ter o contexto das partes que o André Aventura está a dizer e do Sócrates, que eu não consigo identificar-se. Isto agora deve ser relacionado com a lei da paridade, há bocado de faque eutanásia. O Sócrates na altura estava a falar do cofre da mãe, mas queria mais contextualização. Mas pronto, é como eu vos digo. O humor, muitas das vezes, em termos teóricos e científicos, serve para atenuar a realidade, simplificá-la e nós até termos menos preocupação com ela. Daí, como é mais maleável do que a informação, se conseguir fazer comparações que, em termos informativos, são incomparáveis. De um lado, alguém ligado à corrupção. Do outro, alguém que a combate. Portanto, é mais fácil fazê-lo aqui. Em primeiro lugar, você está a confundir tudo. Não, 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 porque já tem a idade suficiente, mas não confundi tudo. Então, assume que nunca foi a favor. Não, assume que você está a mentir. Assume que você está a mentir. Nunca foi a favor. Aí se chama, sabe o quê? Desonestidade. Acha que isso é um fact-check? Isso não é um fact-check? André Aventura. Se tem provas, põe-lhe-as de cima da mesa. Pronto, e vem aqui esta montagem. Eu já tinha visto isto. Eu já tinha visto isto. Bom, e claro, eu compreendo a questão do conteúdo humorístico, compreendo isso, mas acho que é de muito mau gosto comparar-se qualquer político em Portugal que seja minimamente sério, da esquerda à direita, com o José Sócrates. Nós estamos a falar do maior bandido em termos políticos que nós já tivemos neste país. Portanto, nós, em Portugal, muito dificilmente alguém vai preso, mas este artista conseguiu fazê-lo, não é? Em Évora. Portanto, é uma coisa fenomenal. O Eduardo Cabrita também, em Évora, curiosamente, andava a ultrapelar pessoas, indiretamente, e não lhe aconteceu nada. Portanto, é uma coisa que a mim me causa alguma surpresa. Mas vamos ouvir o resto. Só uma curiosidade. A malta vai ver isto por gosto ou é como ao programa do Goxa em que lhes pagam 25€ para listar? Não é uma boca de mau gosto, é genuinamente curiosidade da minha parte. Tenho mesmo essa questão. Tenho mesmo essa curiosidade. Há duas ou três semelhançazinhas, não há? Em princípio, por isso é que o Ventura, volta e meia, na Assembleia da República, saca de uma fotografia... Olhe, Sr. Putado, está a ver aqui uma fotografia sua ao lado do Sócrates, está a ver... Eu, mais uma vez, eu compreendo a questão humorística. Acho que, enfim, o Ricardo do Espera consegue melhor do que isto. A única coisa que está extremamente bem feita, muito honestamente, é a montagem. Muito bem feita. Não sei quem é que foi o designer que fez isto, mas eu, às vezes, também faço umas e esta está claramente melhor do que as que eu faço. Portanto, está muito bom. Está muito bom. O Sócrates está bem feito. Agora, em termos do conteúdo e da piada humorística em si, é pouco profunda, tem pouca razão de ser e, digamos, contextualmente não tem alguma justificação sequer em termos do seu conteúdo, no sentido em que nós, para compreendermos o humor e perspectivarmos isso, temos que ter uma contextualização hermenêutica, que não existe aqui. E qual foi a conjuntura, qual foi o episódio, o acontecimento desta semana, que fez com que o André Ventura e o Sócrates tivessem esta similitude em termos do programa. Pois é isto que me leva a questionar, não é? É o que eu digo muitas das vezes. Somos homenzinhos para falar do Chega, mas depois não somos homenzinhos para falar com o Chega. Acho uma piada particular. Mas, enfim, está no direito dele, enfim, pela Constituição, ainda não é ilegal ser covarde, não é para aí. Por acaso, sabe onde é que ele está? Gostava também de... Gostava. Eu gosto de ver isso. Por isso é que ele está sempre a mostrar as fotografias do Sócrates, são as que ele tem na carteira. Gosto muito dele. E mais, gostam os dois também muito de fotocopias. São almas gémeas. É tudo por hoje, muito obrigado. Até para... E acaba aqui. Isto eu cortei já aqui no final, que é para não ter a música final dos copyrights. Sabem que eles às vezes roubam mais vídeos do que o Sócrates nos roubam impostos. Mas pronto, meus caros, foi... Mas prontos não, que isso aí é um português incorreto, mas pronto. Meus caros, foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Enfim, não vejo isto como o maior malefício de sempre. Acho que o Ricardo Luiz Pereira já te desceu críticas um bocado. Enfim, piores do que esta, muito honestamente. Mas isto é muito... É baixo. Porque não houve uma contextualização. Portanto, acho que era possível fazer um exercício humorístico melhor do que este. Ok? Portanto, eu estudo isto. Portanto, eu posso falar um bocado. Mesmo que não estivesse... Toda a gente pode falar sobre isto. Acho que isto é baixo. Mas pronto. Enfim. Meus caros, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no... Aliás, eu fui banido do Instagram outra vez. Não sei se sabem. Alguns de vocês já devem ter reparado. Baniram-me outra vez. Eu presumo... As pessoas acham que é malta de esquerda. Não, eu acho que são mesmo as betolas do CDS. Porque cada vez que eu meto um Instastory a brincar com o CDS... Ontem meti um no estádio José Alvalade com uma bancada vazia e ficaram ofendidos porque eu disse que era a bancada do CDS. Estava lá um velho atrás de mim e mais ninguém. Portanto, não sei quem é que se ofendeu ou não. Mas a conta foi banida. Em princípio vai voltar, mas em todo o caso, vamos ver. Os links estão aí em baixo. O Twitter também é mais toxic underscore. O Rumble. Enfim, sigam-me nas redes sociais. No primeiro canal. Hoje temos live às 9h45. Ok? Passem por lá. Vamos estar a reagir à entrevista que o Luís Mocnegro deu há poucos dias à 5 notícias, ao José Gomes Ferreira, no Negócios da Semana. E, portanto, lá vos espero. 9h45. De resto, like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.